A CIDADE NO BRASIL Claro que é. Eurovisão é uma grande festa. E não canto mais. Eu considero-me uma cidadã do mundo, mas de corpo e alma sou portuguesa. E por isso, participar na Eurovisão engloba tudo o que eu sou. Representar o nosso país. Lisboa, e é com orgulho que digo, porque eu sou uma alfacinha de gema, é de facto uma cidade aberta aos outros e às outras. Tem esta capacidade de olhar o seu horizonte através do seu mar, do seu rio. E de facto eu acho que Lisboa tem os braços abertos. E isso é algo que eu tenho de facto muito, muito orgulho. O que eu senti quando o Salvador cantou Amar para os Dois, foi que o Festival da Canção tinha ganho mais um tema para a sua história. E a música de Salvador trazia ontem. Trazia muito ontem. E tinha muito passado dentro dela. E achei que a identidade portuguesa estava bem refletida naquela forma de Amar. Eu acho que a Eurovisão tem mesmo um peso histórico. tem as idades como Kiev e noutros sítios em que às vezes o contexto político é tão complicado. Eu acho que a Eurovisão é muito mais do que só uma festa da música. Apesar disto tudo e além de tudo isto, é uma grande festa. É uma esterola. É uma esterola.